O Adolfo da Sportdex, está aqui esse aquecedor da Nioxx, a gente está fazendo uns testes com ele e ele está apresentando aqui, esse pontinho aqui, ele quer dizer superaquecimento está vendo o pontinho vermelho aqui do lado 1, superaquecimento então se eu apertar aqui, ele dá SA, quer dizer superaquecimento só que a água não está com 31 graus, então ele demora muito para esfriar, entendeu? então a gente vai tentar burlar o sistema, então superaquecimento, está apontando aqui e você segura o Power, ele vai dar SA, que é superaquecimento o que você vai fazer? Você vai subir aqui por mais você vai subir por mais, temperatura menos certo? Aí você vai subir por mais superaquecimento você vai subir por mais aqui subindo mais, sobe, sobe levou viu? A gente burlou o sistema olha lá, estou ligando ele e eu estou indo por mais 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 estou forçando ele a ligar olha lá, superaquecimento certo? superaquecimento então vamos lá, mais 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 sempre com a banheira cheia, tá? aqui no meu caso, a banheira está cheia então vamos lá porque senão ele demora, ele vai demorar muito para para liberar o sistema para você porque a água não está com 35 graus então, olha, SA olha lá, a água está marcando 32 graus 32 graus é para liberar você segura aqui, olha SA vamos subir subir deixa, dá um tempo para ele e o outro e aí, pessoal rodou os potbacks essa dica te ajudou aí se inscreve no canal valeu, pessoal só ligar aqui tá vendo? tá aparecendo um pontinho lá só que a água não está a quente ela está com 32 então não era para aparecer isso é para o aquecimento agora já voltou ao normal tá ligado? se inscreve no canal valeu é e aí